Olá amigos do canal Minuto do Rodeio, Eugênio José por aqui com mais uma entrevista e hoje eu começo aqui um... espero que seja uma série, né? E que os outros se encorajem. Muito especial porque eu vou conversar com o Sérgio Herculano, um companheiro de Rodeio Universitário. Então, os Forever, bora pra cá contar a história de vocês. E aí, Sérgio, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, Eugênio. Sérgio, você montou de que ano que era no Rodeio Universitário? Quando você parou? O Rodeio Universitário eu comecei em 96, quando eu entrei na faculdade, Marília. Aí, intermédio do André da Silva, ele falou, ó, vamos pro Rodeio Universitário. Aí acabei indo. Mas antes do Rodeio Universitário, você começou como? Oi. Como pareceu essa história de Rodeio pra você? De Rodeio? Aqui eu já gostava, daí de moleque, né? Aí aqui tinha o Zé da Pratina e tinha um amigo meu que gostava também de Rodeio e nós começamos a fazer uma arena aqui e fazer uns boizinhos. E através do Jaime também, o Jaime. Através do Jaime, o Jaime foi inspiração? O Jaime foi uma inspiração pra mim e até a primeira vez que eu montei foi na casa dele, que ele tinha uma arena, tinha uma bezerra lá chamada porcina. Oi, isso. É, uma bezerra, nossa, pulava pra caramba a bezerra. Aí um dia eu fui na casa dele num domingo e eles fizeram eu montar, eu montei nessa porcina. Aí foi. Tinha essa genética naquela época, né? Eu tive que ter um dia de vida muito de filha porcina. Sim, sim. E era... A gente fala do Jaime, que eu moro aqui em Cândido Mota, né? O primeiro Rodeio profissional, você lembra onde foi? Foi na Platina. Na Platina? O aboiado Zé da Platina, lá era considerado aqui da região um dos melhores rodeios que tinha, que era da Platina, por causa do Zé, né? Porque o Zé já tava com a boiada famosa, a boiada nevada, entendeu? E ele que fazia o rodeio lá. Até o irmão dele que arrumou o convite pra mim, em 89. 89 foi isso? 89 foi. Acho que 15 dias antes, eu rodei em Palmital, eu montei no Amador, lá em Palmital. Aí ganhei campeão. E o Valmir, que é o irmão do Zé da Platina, que já morreu, também era um grande peão. Era daqui da região, era um dos peões mais famosos que tinha também. Certo. Ele era o juiz. E como eu ganhei o rodeio em Palmital, o Amador, ele conseguiu o convite pra mim, no meio da peonada mesmo, lá tava Branco, Gerson Lopes, Valdomirinho, Riquinho, tudo a peãozada, Alexandre Saqueto, Davizinho. E foi o primeiro rodeio profissional e o primeiro rodeio que eu entrei. Você já entrou na final? Entrei na final, ganhei terceiro. Chegou a montar no Jumbo? Muntei. Eu fui o primeiro a experimentar o Jumbo dentro da casa do Zé, na arena dele. Ele era um bezerrão novo, veio ele e o outro que parecia com ele também. Aí falava que era irmão. Eu esqueço o nome do outro boi. Mas eu fui o primeiro a montar no Jumbo lá na arena. Ele arrancou as duas esporas minhas do pé. As duas esporas, porque ele era pequenininho, então era maior. E ele pegou, com os dois pés traseiros, arrancou as esporas minhas. E no rodeio chegou a pegar ele ou não? Primeiro rodeio que ele foi em Ourinhos, eu peguei ele. Nossa senhora. Doi pulo. Quantas vezes temos amigos? Só essa vez. Graças a Deus. No rodeio, graças a Deus, foi só essa vez. Mas agora eu não lembro um outro rodeio que eu cheguei na quinta-feira, era ele e eu voltei embora. Você vazou fora? Vazaí fora. Porque não ia, não adiantava. Não, não. E foi logo quando ele começou no rodeio, na fase mesmo. E ele começou e saiu do rodeio muito respeitado, né? Saiu. Começou e saiu. Eu lembro dele velhinho já pulando aqui. Inclusive, acho que em Cando Mota aqui mesmo. Acho que quando eu falei para 2002, que eu montei por aqui em Cando Mota, já lembro dele velhinho já e respeitado. Sim, ele sempre foi. Era um boi pulador e o pescoço dele era curto e ele tinha aqueles chifres assim, que a hora que você montava nele, e ele era um boi curto, fim de lombo. O chifre vinha na... Você estava aqui, você dava dois palmos na tua cara o chifre dele. E ele pulava meio dando uma estoqueadinha. Não, não é que era ele estocava. É por causa de ser curto. Por causa dele ser curto e o lombo dele curto, ele já te mandava você para frente e a primeira coisa era os dois chifres que eram de pé. Entendi. Se ele fosse mocho, ele ia machucar do mesmo jeito. O primeiro rodeio que você ganhou, você lembra? 89. Não, campeão? Campeão. Eu não lembro se foi Tarumã. Porque Tarumã, eu sou tricampeão em Tarumã. 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 Aquele região você montou tudo também? Montei em tudo. Montou com aquela turma Didi, Jaime, que está... Didi, Jaime, Petiço, Fuscão. Tudo? Tudo. Tudo isso eu passo por tudo. Eu comecei em 89 no rodeio profissional, aí depois só fui no rodeio profissional. Aí depois em 96 foi quando eu comecei no universitário, mas ia nos dois. Aí acabei deixando um pouco o profissional para ir no universitário, porque o universitário para mim foi uma família. Conquistei grandes amigos e até hoje somos, como você, Hermínio, que está aqui, Jorjão, Boiadeiro, Tatá, Bidute. Então hoje eu tenho um grupo lá, né? Tem. Graças a Deus a gente tem um grupo e a gente somos uma família. Foram uns fujão aí, mas... Ah, sim, mas isso faz parte. Tirando a política, nós somos todos amigos. Mas lá para estar um grupo de política, tudo que você está, né? Sim. Você foi em todos os rodeios que você quis ir ou faltou alguma coisa? Olha, teve dois rodeios que eu tive, gostaria de ter ido e... Fui convidado, mas daí acabou não dando. Cajamar, Serra Negra e Rio Verde, não, três, e Rio Verde e Goiás. Foram de que você não foi? Não fui. Barretos você foi? Barretos eu fui, Jaguariúna, Americana, Goiânia, foi quando eu quebrei a cara em 97. Estava em primeiro de nota, na sexta-feira eu quebrei a cara. Eu quebrei, eu tive traumatismo facial, aí que daí eu não pude montar mais. No rodeio universitário você montou até? Até 98. Até 98, foi o ano que eu entrei e você saiu. Eu acho que foi. Então montamos um pouco os rodeios juntos, eu acho. Eu lembro de ser montado, mas foi até 98, então. É, até falaram que eu tinha que parar, mas a minha faculdade acabou em 2000. Falaram que era cinco anos e eu montei três só, deixaram eu montar só três, né? Só três? É. Ué, 96, 97, 98. É isso que eu tô vendo aí. É, e falaram que eu tinha, saí junto com o Jorjão. Ou foi em 99, agora eu não lembro, certo. Mas eu acho que foi em 98. Então, saí junto com o Jorjão. Estou saindo no meio do ano, né, Itaubaté? É, não lembro quando, que só comunicaram eu que eu não ia poder mais montar no rodeio universitário. Eu lembro que o Jorjão e o Guga saíam, acho que foi Itaubaté. Foi, foi, foi junto, foi nós três. Eu não lembrava que você tinha saído junto, não. Só, saiu porque veio comunicado pra mim que eu não podia montar mais. E eu catei, né? Você fez os mundiais tudo, os dois mundiais, os três mundiais? Os três mundiais fiz. Não, é, 96, 97, na verdade, né? 93, 97. Eu fui vice. Foi quando eu quebrei o rosto, teve traumatismo facial no rolo em Goiânia. Foi em agosto. Aí eu fiquei de montar até no Mundial, que foi em novembro. Aí eu fui montar no Mundial, lá em Maringá, que foi vice-campeão. O André Métis, o André Métis que ganhou o campeão. Que antigamente eu tinha o rodeio mundial universitário. Vinha os peões que montavam no rodeio universitário nos Estados Unidos. Era o único mundial que tinha, era aqui no Brasil. E eu montei em 98, 99. A gente foi terceiro, um em quarto, no outro. Tá em primeiro, no último, caiu. Em 99. Aí depois não teve mais. Ah, 98 foi quando o Claudio Norr foi campeão ou não? Quando que o Claudio Norr foi campeão? O Claudio Norr foi campeão em 99. Em 99? Eu acho que foi em 99. Em 97 foi o Rodrigues. É, em 98 acho que foi o Rá Rá. Foi o Rodrigues? É. É que eu ia ganhar, mas ganhou. E era muito gostoso, o rodeio mundial. Realmente o rodeio universitário era um negócio muito diferente. E foi um dos melhores circuitos, porque durou 14 anos. Fez os grandes rodeios, Prudente, Barretas, Jaguariona. Foi tudo, a gente andava o Brasil inteiro. E andava, né? Andava. Até Jaguariona, foi em 97, né? Porque eu ganhei campeão lá. É. No rodeio universitário, aí depois eu fiquei em sexto no profissional. É, tinha muita chance. É. Quando eu ganhei o Colorado em 98, eu ganhei o convite para a semana seguinte. É, eu já tinha o convite, na verdade. Você montava no profissional? É, eu já tinha, porque eu já montava quando eu estava lá, eu acho que em 97 tinha federação. E eu estava ranqueado na federação. Na federação, realmente, teve uma federação. Eu tinha muita aguentava na federação também. Eu ia perguntar essa pergunta, o touro mais duro que você montou. Eu montei em vários touros duros duros. Que nem montei no jumbo, foi o que eu montei uma vez só. Era duro. Mas já montei muito boi do Beto Tribulato, um boi duro, que chamava Patuá, acho que era. Um boi preto, que machucava também. Depois mocharam ele. E continuou machucando. Foi um boi que eu fiz uma puta de uma montada, até o empregado dele falou, falou, Herculano, montado mais bonito que eu já vi nesse boi. Foi a tua e foi em Jacareí. Sem futuro, que era um boi de Cid Marcio, montei. O melhor boi que eu já montei até hoje. Macio de corda, que você nem imagina. Montei em Prudente, em 91. Montei nele. Quando veio, quando Prudente, trouxe os boi americanos. Veio lá os boi dos Estados Unidos, veio para participar. Em Prudente. Você montou no Seu Futuro. Montei no primeiro dia, na quinta-feira não sei no Seu Futuro. Você montou naquela época que montava todos os caras, Vilmar, Adriano. Vilmar, Adriano, Fabrício, Doidinho. Tinha os antigos, que foi logo no começo o meu, foi os Comidorme. Sim, do Paraná. O Eder Arce, Miltinho Rosa, o Pim Rosa. Montei com toda essa peãozada. Com toda essa galera aí. Comecei quando eu vi o Possatti. Que era o Geronimo Possatti. Certo. Foi um... Ele tinha um outro também que era duro. Tinha os Cachoeira. Tinha bastante gente naquela época. No Rodeio Aniversário, nós tínhamos muita história, né? Vixe. Muita história. Porque era muito gostoso, história, confusão. Nós brincavamos muito. Nós brincavamos muito, né? Nós se divertimos demais. Se divertimos. Eu acabei convivendo muito com você, né? Mas... O Jorjão e o Gugu, você conviveu demais com ele. Vixe. O Jorjão, eu viajava com ele, porque eu estudava em Marília e eu sempre ia com ele. Você perguntou por quem você viajava? Era eu, o Jorjão e o Boiadeiro sempre. O Boiadeiro, né? É, o Boiadeiro. O Boiadeiro, eu vi ele se dizia agora no Rodeio Aniversário. O Boiadeiro, ele vai sempre pro Dente. Ótimo, ele passa lá, toma um café junto. Ele tá fugindo de falar também agora, mas eu tô procurando. Não, ele vai. É você, o Jorjão e o Boiadeiro. O Jorjão é o dono da Freedom Couch, fazer um marketing pra ele aqui. Sim. Eu fui o primeiro cara que fez calça de couro no Brasil, né? É. E nós todos mudávamos com calça dele, ele mudávamos com a calça de vaca maiada, né? De couro de vaca maiada, né? Ele era o latino. Latino. O que você sente mais saudade do Rodeio? Dos companheiros. Amizade que tinha. Era muito boa, era gostosa. Foi experiência... Muito, muito. Tenho muitos amigos hoje, grandes amigos, que me fez, foi o Rodeio. Gerson Lopes, sou amigo dele até hoje. Um cara que eu sempre fui fã dele. Pra mim foi um dos caras mais firmes que teve. Entendeu? O Valdomirinho, André da Silva, que era, bem dizer, meu irmão. Ele morava perto aqui, né? Ele mora, ele morava em Assis. De que quão os quilômetros dá, dá? Sete. Sete quilômetros. Sete quilômetros de Assis, então... Tá pra mim de grudar no Cidadão do Rio, né? Sim, já. São pessoas que fizeram marco. E o André fez muito sucesso também no Rodeio Profissional. Fez, então. Além do Universitário, a gente sempre montamos junto, desde o começo, no Profissional. Quer bem dizer que ele começou, acho que um pouquinho antes que eu. Deve ter começado em 88, mais ou menos, o André. Eu comecei em 89. Mas eu conheci o André no Profissional. E hoje é um grande formador de genética. Sim. Com nós até hoje. Tá no grupo lá também. Tá. No Rodeo Universal, qual foi a sua melhor classificação no Nacional? Você montou dois anos ou chegou a ficar em quê? Eu sempre fiquei entre os dez ali, ó. Na frente ali, né? Aí teve quando eu me machuquei, em 97, que eu tava melhor. Quando eu me machuquei, eu tava em, acho que em segundo. Um ou dois pontos atrás. Não lembro se era do Raul Raul. Ou era do Rodrigues, não lembro. Aí eu fiquei até a final do Mundial sem montar, e nos odeio, aí eu fui lá pra baixo. Mas daí, como eu fui vice-campeão, eu já pujulei lá pra sexto, sétimo, não lembro. Você parou de montar geral quando? Em 2000. Em 2000. Foi quando eu casei, daí eu parei. Aí parou. Aí veio um chamado, uma aranha mais séria. Aí você casou e parou. Parei. Você lembra quando foi o último rodeio? Se eu não me engano, foi, acho que aqui em Candidomota. Foi em outubro. Aqui em Candidomota? É, eu casei dia 7 de outubro, de 2000. Eu, se eu não me lembro, foi lá pro... Eu acho que foi em 25, 26, o rodeio. No mesmo mês, você se despediu do rodeio? Já, despediu do rodeio. Despediu em casa? Em casa. É difícil? É, é difícil. E é duro que Candidomota aqui eu nunca tive sorte, sabe? Na tua casa você parece, não sei se é a responsabilidade que querem. É mais difícil não ter em casa, né? É. Você fazia várias montadas boas em outros rodeios fora da tua cidade e na tua cidade. Teve um ano só que teve um rodeio aqui que o clube recreativo fez. Eu fui vice-campeão. Foi o único. Você é formado em... Administração de empresa. Administração? É. Pai, se fosse pra apostar mil reais, que era agronomia, alguma coisa assim, eu achava que você era... Não, não dava, né? Agronomia na minha época, veterinária, meu sonho era ser veterinário, né? Mas só que, infelizmente, a veterinária era o dia inteiro e eu tinha que trabalhar, né? Entendi. E a administração você fazia à noite. Até que naquela época, eu, pelo menos, eu trabalhava de dia, estudava de noite, eu rodei no fim de semana e eu em tudo rodei longe, né? Sim. Tudo longe. É Lavras, é... como é que é? Viçosa, Foz do Iguaçu. Cuiabá. Cuiabá, Rondonópolis, Taubaté. É... Nossa Senhora, por todo lugar que nós íamos, era tudo... era difícil ter um rodeio de 300 quilômetros. Não. Quando tinha um rodeio de 300 quilômetros, era em casa, era tudo longe. E nós íamos tudo doidos, nós íamos de carro, né? Para o pé de estrada e rolo, confusão, e ia e voltava, ia acabar o rodeio de domínio. Já? Eu não me lembro do rodeio de universitário ter pousado nenhuma vez pra amanhecer segunda-feira. Não, não, porque a gente tinha compromisso na segunda. Não me lembro, era... da onde tava... Já pegava. Nós já ia sair da quinta-noite ou sexta-de-manhã e da onde tava e era que... Eu lembro uma vez em Lavras, eu e o Hermínio. Saímos de Lavras, olha, dá 750, mais ou menos, quase 800 quilômetros. Saímos de lá e viemos bater aqui. Até ele... sorte que eu tava junto. É. Não ia dar de frente com o ônibus de... De boia fria, dormindo no volante, o caboclo. É, faz. Mas não daria a sua inesquecível, assim, que você se orgulha dela, você lembra? Eu acho que eu não tenho a filmagem, mas... Essa do patuá lá em Jacareí... Você parou nele? Parei. Parei não. Deu 7,92, o branco ia dar nota e o Hélio Buxo falou que não deu. Não. Aí acabei não tendo nota. Mais uma montada boa foi a final do Mundial. Foi num boi do Zé da Platina também. Foi uma puta de uma montada. Do Zé não lembra o boi? Ah, eu acabei esquecendo o nome do boi do Zé. Não, era um boi do Zé do Zé do Zé. Não, era um boi... Não, era um boi... Não, era um boi... Não, eu acho que eu lembro se a montaria aí, eu acho que eu lembro, assim. Acho que foi o único que parou na final, não lembro se foi, eu tirei. Aí eu tinha caído na quinta-feira, que foi o primeiro boi, depois de quatro meses que eu fui, e eu montei com capacete, né, porque eu tinha fraturado o rosto, machucado o rosto, então eu tinha que... aí eu não me adaptei muito, assim, na primeira montada fica esquisito, nunca tinha montado de capacete. Ah, mas teve várias montadas, um rodeio que eu fiz um... eu esqueço o nome do boi, de Zé da Pratina, final, tá? Apeãozada tudo, Fabrício, Formiguinha, tudo em São Pedro Turvo. Eu fui campeão lá. Não caí de nada. Aqui nesse raio, aqui você montou tudo? Tudo. Tudo. Prudente até o Rio, os ali, São Pedro Turvo, aí você montou tudo. Getulina, Marília... Quantas motos você ganhou? Eu ganhei três motos. Três motos? Três motos, assim, uma só que eu trouxe, o resto foi, as outras duas, foi em dinheiro. Até foi em Ilha Solteira, não sei se você tava, se não. Foi o Rodei Universitário, foi a única que eu trouxe, que os caras não quiseram dar o dinheiro. É, em Ilha Solteira eu ganhei em 98, ia ter sido em 97 isso aí. É, eu acho que foi. Em 98 já era dinheiro, já não era moto, não. Porque quando eu entrei em 98, foi a galera que começou o negócio das diárias, do dinheiro, até sei, que antes era só pro campeão, né, no finalista. Aí depois começou as diárias, eu entrei quando começou e essa negócio da diária. Não, nós não tínhamos isso na minha época, não. Aí era moto. Eu ganhei lá 98, do final da Copa do Mundo, da França, lembro, não esqueço nunca. Um cara feliz aquele dia era eu, que o resto é a turma triste. Então, nessa vez que eu ganhei a moto, foi a última moto que eu ganhei, então eu fui campeão numa semana em São Pedro Turfo, acho que depois, se eu não me engano, na outra semana foi em Tarumã, eu fui campeão, e depois na outra semana foi em Ilha Solteira, eu fui campeão. Foi três... Três seguidos. Três seguidos, campeão, assim que... De vez em quando eu embalava nos resultados bancos. Meu melhor ano foi dois mil. Enquanto a gente fazia uma medinha, fazia umas graças. E apesar de todo mundo falar que o Rodei Universitário, cinco segundos, pelo menos na minha época, se não parasse os oito, não ganhava dinheiro não. Não, não. Você tinha que parar os... Não, era bem disputado. Era. Se você não tivesse sido peão, você tinha sido o quê? Peão? Peão. Peão. Estava noção? Peão de fazenda. De fazenda. Você trabalhava em fazenda, essas coisas? Trabalhei em açougue, muitos anos. Açougue? É, eu mexia, comprava, ia, apartava. Tinha ligação com a fazenda, né? Tudo, tudo. E desde o meu avô, eu fui criado no sítio do meu avô, que é pertinho da cidade, tem até hoje, hoje ficou com o meu pai, agora infelizmente meu pai morreu, agora tá, é nosso. Entendeu? Então eu sempre fui criado, desde pequeno. Meu avô ia na minha casa de cavalo. Ele descia, eu tinha quatro, cinco anos, ele colocava eu em cima e eu saía pra cidade dentro da cavalo. Tem alguma frustração do Rodei assim? Você teve alguma frustração, alguma decepção? Você teve assim, não? Olha, só não ter dedicado mais. Eu acho que seria melhor. Era muito assim, ia no Rodei por... Não por isso. Estilo de campeãozão mesmo. Só pra encontrar os amigos e era uma diversão pra mim ir no Rodei. Faltou ser mais atleta? É, mais atleta e mais profissional. Isso eu acho que faltou. Essa é sua ganância. Mas que não tinha, pra falar a verdade, não tinha tanta ganância as coisas. E eu... Porque gostava mesmo, assim, pra estar junto. E no fluxo. É. Eu acho que é a única coisa que eu deixei de ser um pouco profissional, só. Entendi. Agora, aquela vez... Não filme isso, não. Vou falar agora aqui. É. Aquela vez do rolo de Ilha Solteira, lá. Do moleque que colocou o bosta na porta. Era que você, não era? Era comigo. Nossa Senhora. Um parente do Crode Honor. Será que dá pra contar essa história? Dá? Dá. Dá. Bom, no Rodei Universidade tem muitas histórias e uma eu tava presente, né? Ilha Solteira. Esse é o Rodei que eu ganhei, inclusive, em 98. Assim, não montava. Era um ginásio de esporte novo. E era... Eu vou começar a contar, depois você conta a sua versão. E era... Você chegava no ginásio assim, tinha... Se eu não me engano, era banheiro no meio e dois quartos de cada lado. Ficou uma leva de peão aqui e outra leva de peão lá no outro quarto, no extremo. Ele tava no de cá, eu tava no de cá, com o Claudio Honor e tal. Eis que um cidadão, inteligentíssimo, que eu não lembro nem o nome, que veio lá de Mato Grosso, né? Vem. De Mato Grosso, né? Ele viu nós naquela brincadeira ali, um brincando com o outro, e ele quis ter a excelente ideia de colocar fezes humanas na fechadura da porta. E aí quem chegou, na madrugada, Sérgio Herculano. Rapaz, que tropeio foi aquilo, hein? Foi. Você pegou o extintor? Não. Aí, o extintor foi outra história. Do extintor é junto, na mesma noite e depois. Foi no mesmo dia. Foi que daí, na hora que eu fui abrir a porta, ele colocou logo na porta do quarto que tava eu. Tava eu, o Jorjão, o Silvinho. Eu acho que era a porta do nosso quarto. Acho que eu tava nesse quarto também. Tava. É bidute. Só que eu tava cedo já, ele chegou e saiu pra fora lá. Era um peão novo, o primeiro rodeio que ele foi. Não, não era nem peão. Ele tava com o amigo do irmão do Claudionor. Ah, não era peão, não? Não. Ele tava lá... Não era peão de patulino, né? Ele só se lascou naquele rodeio só. Aí ele colocou, peguei ele, pisei na garganta dele com a bota e fiz ele limpar. Primeiro, a história não foi bem assim, não. Primeiro, o senhor ameaçou nós todos no quarto. Quem que foi? Quem que foi? Sim. Quer brincar? Brinca. Mas isso não. E aí, do nada, ele saiu correndo, né? É. Ele tava escondido, acho que no quarto do meio lá, ele saiu correndo. Ele circulou. Peguei ele lá na grama. Chegou no budó, colocou o pé no pescoço dele. Peguei. Pra mim, você queria saber quem que era e você mandou extintor em todo mundo. Não, daí não. Daí o extintor nós já tava brincando já alguma noite. Até daí nós tava dormindo, o Volpino chegando, miado, abriu a porta, tudo escuro, eu meti o extintor nele. Ele saiu correndo, imaginando como que nós tínhamos prendido um boi dentro do quarto. Ele pensou que era um boi. Ele saiu correndo e falou, como que esses caras prenderam um boi dentro do quarto? Achou que era um boi? Achou que era um boi. Você não tinha dormido muito, não. Não, imagina. Mas essas armações nós sempre fazíamos. Era demais, né? Nossa senhora, era o tal de roubar, entrar no quarto do outro. Nós ficava só em hotel, no Roderio Westar. E um entrava no quarto do outro e pegava o bombom, as coisas, pro outro pagar. Era um trope de bichinha. Mas, ó, eu vou aceitar essa versão, mas pra mim que você pegou o extintor e saiu no quarto tudo, foi que antes do cara aparecer. Eu lembro até o Petrônio, coitado, saiu lá tudo branco assim, de fumaça, de extintor. Eu falei assim, até o Petrônio. Nossa, o Petrônio. Não tem nada com isso, coitado. Mas com o Patrônio você pegou o petrônio. Pegou bem feito. Fazer igual o Bob lá. Mereceu, zero e meio, mereceu. É que ele mereceu. Não, isso não. Eu sempre brinquei. O Eugênio sabe, o Hermínio sabe, sempre brinquei. Mas essas coisas aí eu acho que não... Ele não era um de nós. Não, não. E ele foi infeliz com a brincadeira. Aí ele se lascou bonito. Ele brincava com o extintor. Dava nó nas camisas. Corda. Corda. Tirava o colchão. Tirava o colchão. Prado, colchão. Jogava água no colchão que a pessoa ia deitar. Depois de tudo moiado. Era aquele rolo. Lembra que nesse rodeio nós fizemos uma matéria com o Claudio Noir que era tudo sério? Sim. Fizemos uma matéria, nós colocamos uma calcinha, uma sutiã na mala dele, pedindo para ele abrir a mala de traia. E aí... E ele era bruto. E ele era ignorantão. Mas era esse tipo de brincadeira. Sai daí. Mas são muitas histórias, né? Vixi. Você se arrepende de ter sido peão, não? Não. Se fosse fazer de novo, foi tudo de novo. Tudo de novo, melhor. A cabeça que a gente tem hoje é diferente do que tinha. Antes era um molecão. Só queria saber divertir. Mas assim, a vida era assim. Se a gente tivesse 20 anos com a cabeça de 40, era tudo mais fácil. Sim. Então... Mas faço tudo de novo. Mas, Maricolano, foi uma satisfação bater esse papo contigo aqui e contar um pouco das histórias do Rodrigo Universitário, um companheiro, um competidor que teve o seu nome lá. E é isso. É. Contamos tudo, né? Um pouco. Tudo não dá. Tudo não tem um cinco dias. Um cinco dias, né? Tem que... Nem a bateria da filmadora vai aguentar. Vai aguentar. Mas foi legal ter batido esse papo. Obrigado por ter recebido esse papo. Obrigado eu. Eu que agradeço você ter vindo aqui em casa. Um grande amigo. Pessoal, espero que tenham gostado dessa história. Deixa o seu comentário aqui. Não. Eu vou parar de fazer entrevista. Ninguém se inscreve nesse canal, gente. 80% que assistem aqui. Vou repetir sempre isso. Não é inscrito. Não paga nada. É só se inscrever e deixar um like. Acho que nem eu sou inscrito. Nem eu sei. Eu vou arrumar a treta. Eu não sei. Um monte de gente fala, mas eu nem sei me inscrever. Eu vou ensinar. Vou arrumar um espetáculo aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Obrigado.